Quatro Rodas Quatro Rodas Quatro Rodas Quatro Rodas Quatro Rodas É da gente a nossa terra, é da terra a nossa gente, traz os montes ao Algarve das ilhas ao continente. E é da gente a nossa terra não é? Lá isso é! Manda-o é que foi e despoio, o povo é que manda no povo, vai ser claro, claro, mais claro que é claro do ouro. Manda-o é que foi e despoio, o povo é que manda no povo, vai ser claro, claro, mais claro que é claro do ouro. Manda-o é que foi e despoio, o povo é que manda no povo, vai ser claro, mais claro que é claro do ouro. Pronto é galinha ou foi um pio